Música Vicei, vicei nos jitos completamente Tava na praça ainda, eu tinha essa coisa de ir na praça Mas eu queria treinar E aí teve uma época, acho que um mês depois Eu vicei tanto que era das dez Me lembro direitinho do horário Das dez e meia meio dia Das quatro e meia às seis Das seis às sete e meia E das sete e meia às nove Todos os dias E defesa pessoal, defesa pessoal, defesa pessoal Comecei a treinar Passou um ano, peguei a faixa azul Peguei a faixa azul, fui para o Mundial no Rio de Janeiro A mãe mandou um dinheiro, sempre tinha que pedir a ajuda da mãe Mãe, tô precisando de dinheiro, manda dinheiro Porque eu tinha aquela coisa de também levar o pessoal da praça Eu me lembro que a Corina, que cuidava da gente Então a gente tinha um apresento legal Tudo assim, uma condição muito boa A gente sempre teve uma condição muito boa Nunca passei necessidade E aí a Corina fazia um freezer cheio de comida E naquela época, ter o micro-ondas era Pô, ter o micro-ondas, né? Ela congelava toda a comida E a comida era para o mês inteiro, Fábio E eu acabava comendo dois dias Dois dias Levava quinze pessoas para casa Tá, daí tudo bem Fui para o Mundial E aí ganhei o Mundial E aí ganhei o Mundial Ganhei a categoria do Sob No primeiro Mundial Primeiro Mundial Primeira competição Eu tinha participado do... Foi em 2002 Não, 2000 2000 Do ano 2000 Comecei o jiu-jitsu em 98 Ah, 98 Em 2000 teve o Mundial Mas eu participei do... Esse ano é bom de data Você tinha falado de 2001 É, então... Era roxa já Era roxa Isso eu me lembro E também teve o campeonato gaúcho Que o Mário Reis O Mário Reis Que é campeão mundial Cinco vezes campeão mundial O Guto Campos E eu ganhei dos dois Eu quero falar isso aí Porque eu quero implicar Não, você não ganhou do Mário Reis Ganhei Do Mário Reis? Não acredito Me conta essa agora Ganhei do Mário Reis Na semifinal do absoluto Que naquela época A faixa azul Já era... No sul a faixa azul era... A faixa azul era impressionante Não tinha tanta faixa preta Assim para... Então o azul era... Eu sou da época Que quando eu era a faixa azul Eu conhecia todos os atletas Do campeonato Sim Tão importante que a faixa azul era Assim, tinha muito pouca gente Na época, né? Mas eu me lembro Quando você... Apareceu como faixa azul Não era normal Um cara vir de fora Do Rio de Janeiro E ganhar um campeonato mundial, né? Não, era normal Então, assim Foi uma... Foi uma... Foi realmente Uma coisa que chamou a atenção Uma surpresa É, uma surpresa Não era normal Não, não era Não tinha escola fora do Rio de Janeiro Com sucesso Você foi um dos primeiros caras Que de fora realmente teve Não me engano Um campeão absoluto Que até hoje é uma façanha Eu me lembro direitinho Eu fiz oito lutas Finalizei sete Uma por pontos A gente sabe que é difícil Fazer várias lutas E finalizar várias Eu era especialista na guarda Braço, triângulo Entendeu? Isso é carregação até hoje Até hoje O braço, triângulo na guarda E aquela coisa da defesa pessoal Muita defesa pessoal Porque eu estava na academia Eu queria treinar Eu queria fazer o rola Mas o Silvio Berning Também está sempre Vinha do Rio Para ajudar a gente E eu era aquele cara Que eu não pagava academia Não pagava academia Mas também Chegava dois alunos novos Eu já olhava Eu já olhava Eu não acredito Eu não queria Eu torcia para não entrar ninguém Eu torcia para não entrar ninguém Mas entrava Eu tinha que ensinar todo o básico Mas por exemplo Naquele momento eu não gostava Mas hoje em dia eu agradeço Entendeu? Para te ver O básico é muito importante É muito nítido Ver a tua qualidade de jiu-jitsu Hoje no MMA Como você luta E como você tem um fundamento Que é justamente Dessa base De manter Que vem da escola do Silvio Enfim E a defesa pessoal Que as pessoas hoje Muitas vezes Negligenciam Não gostam Porque é chato Porque não sei o que Mas por exemplo Eu agradeço muito E continuo ensinando Quando dou um seminário Alguma coisa E a defesa pessoal sempre